Scripts de atendimento, tanto de WhatsApp como de telefone e presencial. Nessa aula 2 das secretárias magnéticas, você vai saber os conceitos e as premissas fundamentais para que você, secretária magnética, e você, empresário, profissional, liberal, saibam fazer o atendimento correto para encantar o seu cliente, atrair o seu cliente, fidelizar o seu cliente e, com isso, promover o crescimento da sua empresa, do seu negócio e da sua vida pessoal e profissional. Mas, peraí, 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 antes, essa é a aula 2 da Semana Secretárias Magnéticas, que é um evento que só está acontecendo agora, esse evento, ele, depois dessa semana, não vai mais estar disponível. E se você está aqui na aula 2, mas não assistiu ainda a aula 1, você para agora, eu espero você e você vai lá e assiste a aula 1. Por quê? Porque existe uma sequência de raciocínio aqui que a gente está construindo para que você, secretária, e você, profissional, liberal, dentista, médico, empresário, saiba como raciocinar o atendimento e a conquista dos seus clientes e, principalmente, fazer com que você e os seus clientes fiquem felizes na empresa de vocês. Mas, lembrando da aula 1, eu quero fazer aqui um agradecimento especial a todas as mensagens que a gente recebeu da aula 1, o pessoal que mandou as fotos no mural, todos os comentários, os agradecimentos, muitas pessoas do Brasil e até fora do Brasil, como sempre, fazendo parte aqui da família Power Doctor. Você que está chegando agora e se não conhece, ao assistir essa aula, deixe o seu comentário porque você vai começar a fazer parte de mais de 5 mil pessoas, empresários, dentistas, médicos, profissionais liberais de sucesso que fazem parte da família Power Doctor, que estudam como crescer seus negócios, que estudam como atender melhor os seus pacientes e você está fazendo parte dessa história. Quero fazer um lembrete também. No final dessa aula agora, você vai assistir uma simulação muito engraçada, engraçada, porém, muito educativa, importantíssima, de um atendimento inadequado, né? De como que, quais os erros e os problemas que acontecem em um atendimento. E, no final dessa aula, você também vai assistir isso e vai preencher no seu material didático quais erros que você identificou, tá? E eu quero que você apareça aqui no nosso mural. Então, depois que você fizer o exercício da aula, pega o seu celular, faz uma selfie, marca o nosso perfil aqui no Instagram, tá? O arroba Onda Power Doctor, pra gente poder postar aqui. Eu vou adorar receber as suas fotos e você participar no mural, tá bom? Vamos falar, então, de scripts de atendimento. Ah, peraí, só mais uma coisa. Eu quero explicar de onde que eu tiro, né? De onde que eu tirei, de onde que eu surgi, quem sou eu. Bom, você, se não assistiu ao aula 1, você tem que saber isso, que isso é importante, né? Eu sou empresária, empreendedora, tenho uma plataforma online de ensino digital, de odontologia e também empreendedorismo na área da saúde. Tenho a minha clínica em Porto Alegre, sou cirurgiã dentista, mestre em odontologia e fiz MBA fora do Brasil, nos Estados Unidos, em especialização em atendimento ao cliente, em gerenciamento dos serviços de saúde. E eu sei e aprendi e vivi, né, nesses 25 anos de carreira, muita informação relevante sobre como fazer o seu cliente se sentir feliz no seu espaço, sobre como tornar o consumo e a visita à sua empresa uma experiência memorável e o quanto a sua secretária, a sua equipe, a sua recepcionista, o quanto elas são decisivas para construir uma trajetória de sucesso para elas e para você e, ou, ao contrário, ou, sem saber, mesmo por desconhecimento, a destruir uma pequena empresa, tá? Então, fica com a gente aqui, porque a Semana Secretárias Magnéticas é sobre isso, sobre o crescimento do nosso país através do crescimento das pequenas empresas como as nossas. Tem mais um detalhe importante, tá? As aulas das Secretárias Magnéticas, elas precisam ser assistidas com o material didático em mãos, tá? Então, você tá vendo aqui, tem o material didático para você fazer um download, baixa o material, imprime, elas servem para você, profissional liberal, você, empresário, deve assistir às aulas e também as suas secretárias. Faz o download do material, pega papel, caneta e acompanha. São exercícios gostosos de fazer, esclarecedores rápidos, mas que vão abrir a sua mente. Sabe, para você aprender um insight que muda e transforma a sua vida, não é necessário muito tempo. Os maiores insights e as maiores mudanças de vida acontecem, às vezes, em instantes, apresentando um ponto de vista que você não conhece. Na aula 1, eu fiz isso, né? Eu tirei o meu óculos, dei o meu óculos para você, para você enxergar o mundo com o meu ponto de vista. E agora, a gente vai detalhar questões importantes sobre o atendimento ao cliente, especialmente scripts, ok? Maravilha! Então, vamos começar a conversar sobre os scripts de atendimento. Nós já tivemos aqui algumas aulas sobre os 10 erros do WhatsApp e os 10 acertos do WhatsApp. Eu quero deixar nessa aula 2 uma visão mais ampla, uma visão mais global de atendimento, não só de WhatsApp, mas também de atendimento presencial ou de atendimento por ligação de voz, tá? Porque o WhatsApp é, sim, a primeira porta de entrada para os novos clientes, porém, as outras formas de contato são relevantes e eu quero que você expanda a sua mente aqui comigo e saiba os conceitos, as premissas básicas. E depois você vai ver que tem o download aqui do material, né, com alguns exemplos de scripts eficazes para você. E no final da aula tem a brincadeira, né, tem o teatrinho para você identificar os erros que a nossa ritinha, a nossa famosa ritinha, comete no atendimento do cliente dela. E se liga no seguinte, olha só. Essa aula aqui é a aula 2, nós teremos a aula 3 e a aula 4, tá? Então, na semana, secretárias magnéticas, são 4 aulas incríveis para você. Elas não estarão no ar depois, elas funcionam, estão disponíveis, abertas, desbloqueadas para você assistir e baixar o material somente nessa semana. Então, eu estou doando o meu tempo aqui para você e o que eu te peço em troca? Que você compartilhe, que você comente aqui embaixo, que você mande para os seus colegas de especialização, seus colegas de graduação, de mestrado, que as secretárias mandem para as suas amigas, para as suas colegas, para que todo mundo possa. Se eu sou uma cliente, eu quero ser bem atendida e se eu sou uma prestadora, eu quero atender bem. Então, esse conteúdo só vai enriquecer tanto os clientes como as empresas, né, e fazer com que as secretárias evoluam e cresçam, né, e trazendo prosperidade, né, e saúde para todo mundo. Então, compartilhe o nosso conteúdo, porque isso, gente, conhecimento é poder, conhecimento é vantagem competitiva na sua carreira, tá? E esse conteúdo não está disponível para sempre e é o único na internet, ok? Muito bem. Olha, então nós vamos conversar sobre as premissas, né, do atendimento ao cliente e o que significa, né, atender e ter scripts, tá? Veja, atender bem é, basicamente, se comunicar adequadamente. E um ponto importante que as secretárias, especialmente, precisam ficar atentas. Os robôs já são uma realidade no mundo atual, tá? Robôs, né, vocês conhecem robôs. O robô não é só aquela coisa que anda assim, bi, bi, bi. Não, existem robôs nos computadores, tá? E com o passar do tempo, vai existir, né, e vão existir muitas profissões que serão substituídas por robôs. Hoje em dia, né, já tem muitas pessoas que, ao invés de contratarem uma secretária, contratam, né, um robô de atendimento, contratam, desenvolvem um aplicativo para agendar as consultas. Eu, particularmente, não gosto disso ainda. Por quê? Porque o atendimento, especialmente o atendimento do novo paciente, ele precisa ser um atendimento que tire dúvidas, né, que acolha o paciente, que resolva alguns questionamentos do paciente. E isso um robô jamais vai conseguir fazer, pelo menos até o presente momento. Porém, então, você, secretária, tem que saber o seguinte, se você não se qualificar, se você não tiver investindo energia e tempo e conhecimento para evoluir na sua comunicação, você poderá ser substituída por um robô. Então, o que vai nos diferenciar no futuro? Quais são as habilidades dos próximos 5 a 10 anos? As habilidades dos próximos 5 a 10 anos são as habilidades únicas do ser humano. Comunicação, empatia, conexão humana, persuasão. Não são habilidades do digitar aqui e copiar lá e agendar. Isso um robô pode fazer, um aplicativo pode fazer. Então, se concentre em desenvolver as suas habilidades humanas. E a comunicação é a mais importante. Pensa em todas as pessoas de mais sucesso no universo. Os Steve Jobs, né, são pessoas, ah, tiveram ideias brilhantes. Não apenas isso, mais do que isso. Eles se comunicavam bem, eles tinham persuasão no discurso, tá? E isso, a comunicação, ela faz parte do seu status, né? Ela faz parte da sua qualificação profissional. Especialmente se você é uma secretária, uma recepcionista, né? Ou faz parte de qualquer tipo de equipe de atendimento, tá? E o que é se comunicar? Se comunicar é usar palavras e também usar outros elementos da comunicação. Então, a forma como você se veste, a forma como você se arruma, a forma como você se apresenta, o ambiente, o seu ambiente, fazem parte do que nós chamamos de capital visual, que é a sua comunicação não verbal. E isso é extremamente importante. Porém, nesta aula, nós estamos falando de scripts. Ou seja, estaremos mais falando de palavras. Embora a comunicação, ela não seja apenas através de palavras. O que você veste, como você se movimenta e como você se apresenta, também comunica o quão importante você considera o seu cliente, tá? Mas vamos falar das palavras, porque as palavras aqui, especialmente no telefone e no WhatsApp, elas têm um destaque muito relevante, tá? E os scripts são palavras. E, sabe, tem gente que fala assim, Ai, script, não existe script, né? Você tem que atender bem o cliente. Existe script, sim, tá? Por quê? É desafiador para uma secretária que chega para trabalhar num consultório novo, numa área nova que ela não conhece bem, ou mesmo que ela já conheça, mas é desafiador ela ter uma agilidade para ter na boca dela e na mão as palavras certas. E existem palavras para tudo, existem palavras boas e palavras ruins. Então, existe um treinamento para isso. O script funciona sim, o script ajuda sim. Não é o script, Ah, Marina, mas você falou na aula 1 que o atendimento não pode ser robotizado. Se eu copiar e colar um script, eu estarei robotizando? Não! São coisas diferentes. Robotizar, parecer um robô, é falar de maneira descompromissada, repetitiva e falar a mesma coisa igual para todo mundo, com um tom de voz que é metálico, né? Um tom de voz que é totalmente sem emoção. Quando você usa script, você tem à mão uma referência, você tem à mão um texto de copiar e colar no WhatsApp, ou você tem à mão um texto que é para você ler, mas que é uma referência para te ajudar a lembrar das palavras que são importantes, para te ajudar a lembrar do que deve ser escrito ou falado. Claro que você pode mudar e deve mudar isso conforme a conversa com cada situação, mas as palavras-chave, especialmente na primeira ligação do cliente, na primeira ligação do paciente, elas vão te ajudar muito a estabelecer uma conexão. Você vai ver que eu vou falar de uma sequência genérica aqui, também dos conceitos e premissas básicas, e também você tem para baixar alguns exemplos de scripts iniciais de WhatsApp e telefone, tá bom? Maravilha! Então, a primeira premissa que tem que existir, que você precisa saber, é que nós chamamos a comunicação positiva, tá? A comunicação positiva significa o quê? Isso é exclusivo, presta atenção que isso nunca foi gravado em nenhum lugar, tá? Isso é fonte de muito conhecimento acumulado, livros, lidos, cursos fora do Brasil. Comunicação positiva é a comunicação em que você procura trazer um feeling, trazer uma sensação, trazer um sentimento positivo, tá? Especialmente no primeiro contato do paciente com o seu consultório ou seu escritório, ok? A comunicação positiva. E a comunicação positiva, ela envolve o uso de palavras adequadas, tá? Ela envolve não dizer a palavra não um monte de vezes, tá? E tem gente que não sabe disso e que diz a palavra não milhares de vezes, desnecessariamente. Aí você vai pensar, mas Marina, como é que eu não posso dizer não se eu tenho que dizer não? Se ele quer agendar um horário que eu não tenho disponível. Calma, você vai ver que você pode dizer não sem usar a palavra não, tá? Ai, é isso que você tá organizando aqui. Ai, Marina, mas por que eu não posso usar a palavra não? Porque a palavra não, gente, na primeira vez que você conhece uma pessoa, é bater a porta na cara dela. E sabe o que é engraçado de tudo isso que a gente tá falando? Que a comunicação positiva, você como ser humano que tá aí me assistindo, você sabe fazer isso dentro do seu coração. Você usa a comunicação positiva quando você tá querendo conquistar uma pessoa nova, quando você quer, sei lá, mandar uma mensagem de carinho pra alguém, né? Quando você quer acolher um amigo, quando você quer paquerar uma pessoa, você sabe como usar a comunicação positiva. Mas parece que, assim, quando a pessoa entra pra trabalhar, parece que ela esquece o lado humano, né? E entra num lado profissional, que isso não é ser profissional, que é entrar num lado gelado e objetivo. Isso não é ser profissional, isso é ser ruim, é ser desumano no atendimento. Se você é um excelente ser humano na sua comunicação, no seu relacionamento, com seus namorados, namoradas, familiares, amigos, filhos, você tem que trazer esse lado humano pro seu atendimento também. Isso não é não ser profissional. Tem a forma de você trazer a sua humanidade e mesclar isso com o profissionalismo. A gente vai ver isso tudo na aula 3 mais à frente e na aula 4 da semana Secretárias Magnéticas. Então, voltando ao script. O script você vai usar palavras que te dão, que vão dar sentimentos positivos ao seu cliente. Você não vai usar a palavra não excessivamente, a não ser quando seja estritamente necessário. E você vai também usar um tom de voz. Você vai usar uma forma, uma tonalidade de voz que não seja robotizada e que seja alegre e positiva. Veja, se você tá num áudio ou num atendimento presencial, como é importante o tom de voz? Não adianta falar assim, Ai, eu tô super animada hoje, nossa, eu tô tão feliz, eu tô super feliz. Não convence, certo? Por quê? Porque não adianta só a palavra que eu falo. A entonação e o tom de voz são decisivos. Então, não adianta falar, consultório dentário, bom dia. Tá desanimado. Tá? Mas eu falei o que a doutora mandou, consultório dentário. Não! Até porque consultório dentário, bom dia, é a pior forma de atender. Porque sempre precisa dizer o seu nome, dizer o nome do local. Então, por exemplo, tocou o telefone, qual é a forma correta de atender? É clínica, Marina, Lara, bom dia, Vanessa falando. Entendeu? Então, esta é a forma correta, né? Com profissionalismo, disposição, energia positiva na voz. Ok? Comunicação positiva. Então, você tem que criar esse feeling. Esse feeling positiva, essa sensação positiva, fideliza o seu cliente. Então, vamos às premissas, ok? Primeira premissa do atendimento. Conexão humana, tá? Então, no atendimento do cliente, a primeira coisa é você quebrar a impessoalidade. Então, o cliente liga ou manda uma mensagem perguntando qualquer coisa. Ou chega presencialmente. Você vai, primeiramente, se apresentar. Olá, bom dia, que bom te receber hoje. Que bom falar contigo. Seja bem-vindo à nossa clínica. Por gentileza, qual é o seu nome? Não fala assim, qual é o seu nome? Educação. Educação. Por isso que os scripts ajudam. Porque a gente não tá habituado a falar, por gentileza, por favor. Às vezes, no nosso dia a dia, dependendo de como é as pessoas na sua casa, no seu lugar, às vezes as pessoas não estão habituadas a usar essas palavras. Mas aí os scripts vão te lembrar isso. Então, você tem que quebrar a impessoalidade. O que que é quebrar a impessoalidade? Dizer o seu nome e perguntar o nome do cliente. Pra que vocês deixem de ser dois estranhos e passem a ser pessoas que se conhecem. Tá? Essa é a primeira premissa. Quebrar a impessoalidade e criar uma conexão humana ali. Certo? Feito isso, ainda nessa premissa 1, que é estabelecer a conexão, o que que você tem que fazer? Se apresentar e aí você tem que ser cordial. Você tem que dizer algo novo. Tem muitas empresas, gente. Aliás, o case, por exemplo, da Reserva, né? Que é um case famoso de roupas masculinas. É uma empresa que simplesmente passou a vender um produto. Ok, que o produto é legal, as roupas são bonitas. Mas é apenas, teoricamente, é apenas mais uma loja de roupa masculina. Porém, o atendimento das pessoas lá dentro, a forma como as pessoas foram treinadas. De perguntar pras pessoas como que eles gostam de se vestir. De olhar o estilo do consumidor e trazer umas roupas similares. De criar um ambiente super gostoso na loja. É um case, é um exemplo. A gente vai aprofundar isso um pouco mais. Mas isso é um exemplo de sucesso do quanto o atendimento pode transformar a vida inteira de muitas pessoas que trabalham na reserva, dos empresários e dos colaboradores. Os colaboradores, se não tivessem sido treinados pelo dono da marca, jamais teriam sozinho essa visão, tá? Então, é isso que a gente tá entregando aqui nas secretárias magnéticas. Especialmente, né? Na área da saúde, onde a gente tem uma vasta experiência. Isso é fundamental, porque na área da saúde, o cliente, ele chega cheio de restrições. Ele chega com muitas preocupações. Ele chega com medo. Ele chega com dúvidas. Então, essa conexão humana, esse acolhimento inicial é fundamental, tá? E aí, nesse acolhimento inicial, você vai precisar dizer palavras como Seja bem-vindo, que bom que você nos ligou, seja bem-vindo à nossa clínica, que bom te receber, Roberta, seja bem-vinda, repita o nome do cliente. Então, nessa premissa 1, que se chama conexão humana, diga o seu nome, pergunte o nome do cliente, expresse uma frase de comemoração, que pode ser Seja bem-vindo, que bom te receber, que bom que você nos ligou, bem-vindo à nossa clínica, vírgula, nome do cliente, tá? Então, este é o script da etapa 1, que é a etapa da conexão humana, ok? Maravilha. Etapa 2, tá? Se interesse pelo cliente. Veja, tem gente que fala assim, Ai, pois é, porque resolver problema. Acorda, meu bem, a vida é resolver problema. Você secretária, você recepcionista, você profissional, você empresário, a sua vida é resolver o problema do seu cliente, tá? Da mesma forma que quando eu sou cliente, eu quero que resolvam o meu problema, eu, quando eu sou prestadora de serviço, eu vou resolver o problema dos meus clientes. E é isso. O problema pode ser um problema dentário, pode ser um site que tem que ser feito, pode ser uma pintura que tem que ser feita, qualquer coisa. As pessoas têm necessidades e as pessoas têm que oferecer os seus serviços. E é assim que funciona o mundo. Então, você que está na linha de frente, você tem que resolver os problemas, tá? Para você resolver o problema, você tem que saber o que o cliente precisa. E você não precisa ser um robô e falar assim, tá, o que eu posso te ajudar? Isso é sem graça. Isso não tem glamour, não tem conexão humana. Parece que você está fazendo um favor para o cliente. Então, a segunda etapa, que é você mostrar verdadeiro interesse, você saber dentro do seu coração que você sai da sua residência todos os dias para chegar na empresa onde você trabalha, para resolver com amor, com carinho, com dedicação as questões dos seus clientes, você já vai com a sua mente pronta. Para assim que chegar um novo cliente, você responder para ele, depois da etapa 1, em que vocês fizeram a conexão humana, você responder para ele na etapa 2. Ai, Roberta, então que bom, bem-vinda à nossa clínica, que bom receber a tua ligação. E aí, me conta um pouco de você, o que você busca, quais tratamentos que você imagina, como que você se sente em relação ao seu sorriso. Isso no nosso caso, por quê? Porque nós trabalhamos prestando serviços de saúde e estética do sorriso. E aí, você vai orientar a sua secretária, ou você, secretária, vai saber que a etapa 2 é você perguntar para o seu cliente, com um tom de voz interessado, com alegria na sua voz, ou com alegria no seu WhatsApp, e tem o script de WhatsApp para isso, você falar, me conta um pouco de você, me conta o que você está buscando, me conta o que você imagina, o que você busca para a sua casa, o que você busca, de que forma que eu posso te auxiliar, o que você está buscando. Então, mostrar interesse, pedir para a pessoa falar um pouco dela, não precisa ser muito, tem que ser um pouco. Por que não pode ser muito? Porque se for muito, a pessoa vai falar, nossa, tenho que contar tudo, eu só quero marcar uma consulta. Entende? Existe um limite sutil, não pode dizer assim, o que você quer fazer, qual é o seu tratamento que você busca? Às vezes, a pessoa não sabe. Então, não pode ser uma pergunta que peça uma resposta muito longa. Então, aqui você vai ter que usar a palavra um pouco. Me fala um pouco de você, o que você busca, para eu poder te direcionar melhor e a gente conversar sobre o que você está buscando. Qual a sua ideia? Ela vai falar brevemente, então tem que ser uma pergunta sutil para dar uma abertura para o cliente falar um pouco mais do que ele está buscando e você ter um envolvimento maior com a causa. Se ele quiser, ah, eu só quero marcar uma consulta, ok, você vai marcar a consulta. Se ele disser, ah, eu quero saber sobre o tratamento tal, eu estou com uma dor de tal jeito, e aí ela vai poder acolher um pouco aquilo, de qualquer forma vai marcar a consulta. Mas ela vai, primeiramente, dar um retorno e acolher um pouco da primeira demanda do cliente. Com o tempo, isso vai sendo aprendido. Nem que ela precise chamar o dentista ou o médico antes para conversar um pouco, para ver que resposta que vai fazer ou telefonar para a pessoa também, tá? Mas é importante existir essa etapa dois de você perguntar de maneira cordial um pouco sobre o que o cliente está buscando, tá? Excelente. Isso não é o mesmo que pedir cadastro, pedir telefone, CEP, endereço, pedir para ele preencher ficha. Nesse primeiro contato, nesse primeiro momento, não é para pedir coisas para o cliente, é só para fazer uma pergunta interessada, demonstrando interesse verdadeiro e genuíno do seu coração para saber o que ele está buscando, ok? Maravilha. E aí, a premissa três é mostrar envolvimento com a resposta dele, tá? E cumprir o que você falou. Ou seja, ele vai dizer, ah, eu quero agendar, ou eu quero saber mais sobre tal tratamento, eu quero saber o preço de tal coisa. Aí você tem que imediatamente dar o retorno, corresponder. Veja, também é importante você estar atento a responder o que ele colocou. Eu já vi muita gente errar do cliente falar, ah, eu quero saber sobre o tratamento a laser. E aí a pessoa responder, nossos tratamentos são personalizados, individualizados, de acordo com cada paciente. Para saber mais, você precisa agendar a sua consulta. Não, ele colocou o que ele quer saber sobre o tratamento de laser. Você tem que responder alguma coisa sobre o que ele perguntou. Não é para você copiar e colar um parágrafo geral sobre todos os tratamentos. Você entende? Então, isso é muito ruim do ponto de vista do cliente, porque ele se dedicou a escrever uma palavra específica de um determinado tratamento. Você tem que falar especificamente do que ele perguntou. Afinal de contas, você perguntou. E é importante perguntar para o cliente. É importante ele se envolver e ver que as pessoas estão interessadas. Se você só fala, tem que agendar, quer agendar, não quer agendar, a pessoa não está necessariamente motivada para agendar. Muitas vezes ela não quer agendar. Ela quer saber se a doutora vai resolver o problema dela, se a doutora faz o tratamento que ela precisa. Então, é bom perguntar sim. Se o paciente quiser encurtar caminho e só agendar, tudo bem. Agora, se o paciente quiser saber sobre um tratamento, você tem que dar a resposta do que ele perguntou e não copiar e colar um parágrafo genérico. Agora, os scripts ajudam? Sim. Eles funcionam? Sim. Mas precisa ter uma inteligência por trás. E é para isso que você é uma secretária magnética. Para olhar os scripts, saber uma referência e modificar um pouco. para você não precisar digitar toda vez a mesma coisa. Mas tem que usar a cabeça. Aliás, uma das premissas fundamentais das magnéticas é isso. Quando você vem para trabalhar, meu bem, venha com o seu cérebro junto. Não deixe o seu cérebro em casa, tá bom? Porque também é necessário pensar. O script é para te impulsionar a crescer, mas não é para fazer com que você deixe de pensar, ok? Então, a premissa 3 é responder para ele algo sobre o que ele perguntou. E para finalizar, eu quero falar da premissa 4, que são as palavras positivas, tá? Como você diz não sem dizer não. Então, por exemplo, a pessoa quer agendar um horário que você não tem disponível, tá? Não tem disponível esse horário. Ao invés de dizer, eu não tenho esse horário disponível, o que você vai dizer? Olha, Roberta, este horário, ele já está ocupado com o agendamento de uma consulta. Mas eu tenho outros horários bem interessantes para te oferecer. Eu tenho tal horário, tal horário, tal horário, entendeu? Eu já vi pessoas e já visualizei em consultorias secretárias que dizem, ah, a gente não tem horário, sem nem olhar direito se tem ou não tem. Já dizem assim, a nossa agenda está bem cheia. A agenda pode estar cheia, mas às vezes aquele horário está vazio. Você não tem que dizer o que vem na tua cabeça. Ah, a agenda da doutora é bem cheia. Sim, a minha agenda é cheia, mas aquele horário pode estar vazio. Ou você não precisa dizer que a agenda está cheia, a agenda ainda não está cheia. Oferece, aquele horário não tem, não diz não tem. E não diz que não vai dar. Diz assim, olha, aquele horário está ocupado. E não mais, não diz infelizmente, porque você traz uma sensação ruim. Diz, ah, Roberta, pois é, aquele horário está ocupado, mas eu tenho tal horário, assim, assim, assim. E aí mais, você pode daí jogar um glitter maior. E falar, olha, eu estou percebendo que você prefere mais no final do dia. Não te preocupa, porque daqui pra frente, a gente já deixa agendado as suas consultas com maior antecedência. E aí eu consigo organizar esse horário do final do dia pra você, tá bom? E ainda mostra um carinho, mostra um glitter, individualiza para o paciente o horário. Mostra que você está disposta a criar opções boas pra ele. Porque isso é comunicação positiva, tá bem? Agora, eu quero que você assista aqui o vídeo da Ritinha, tá? Espero que você tenha feito todas as suas anotações aqui no material didático sobre os insights magníficos dos scripts aqui nessa aula. Compartilha, faz a selfie aqui com a sua tarefa. Marca a gente nos stories do Power Doctor. E por favor, assista a aula 3, tá? A aula 3, que é a próxima aula, tá impedível. Ela fala sobre ciclos de atendimento, checklists, tá? E assiste agora o vídeo da Ritinha e me fala quais os erros que você identificou no atendimento dela, tá bom? Um beijo e a gente se vê na aula 3. Constaço de atendimento, bom dia. Hum... Então, moça, é que assim, é... Eu não sou doutora, né? E essas coisas de preço, assim, dos valores, dos valores das coisas, é só com a doutora mesmo, que... Cada caso é um caso, né? Aquilo que a gente sempre fala, cada caso é um caso, cada boca é uma boca, né? E eu não sei responder essas coisas, né? De preço e tal. Hum... Não. Hum-hum. Não tem como. Ah, moça, peraí, só um pouquinho, moça. Peraí, peraí, peraí. Peraí, tá? Segura aí. Oi. Ai, você viu? Eu falei com ele. Ai, ele me mandou uma mensagem. Ai, amiga, foi tão legal. Eu precisava ter te contado. Sim, você viu? Ele me mandou dois emojis, me mandou três mensagens. E hoje à noite a gente vai sair em cestão. Ai, então, hoje eu tô fazendo a minha unha. Eu tô vendo como é que vai ser, né? Como é que a gente vai, se ele vai passar a não pegar. Então, eu preciso de um vestido. Você me empresta aquele de oncinho, tá? Ai, amiga, deixa eu ir que eu tenho que seguir aqui. Mas, ai, tô contando as horas. Não deixa a hora da gente se ver e aí eu vou te contar tudo, tá? Beija. Oi. Fala. Ah, sim. Do dente, né? Sim. É, por isso que precisa marcar uma avaliação, né? Então, sabe? A menina que marca o horário, ela saiu. Ela tá na hora do almoço agora. E você não pode ligar depois pra ver isso? Ligar mais tarde? Porque daqui a pouquinho, mais um pouquinho ela volta. Ah, é que se você agendou com a outra moça, eu não posso te ajudar. Porque foi com a outra moça, não tô comigo. E eu não tenho acesso ao sistema. Tá bom? Liga depois. Tá? Tchau. Ai, hoje o tempo não tá passando, meu Deus. Peraí, viu só um pouquinho. Gente, tudo que você viu aqui é uma brincadeira, é uma sátira. Não é pra ser parecido com ninguém. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? É uma brincadeira exagerada pra chamar a sua atenção. E pra fazer todo mundo aprender mais, se divertindo de uma maneira descontraída. Tá bom? Um beijo. E pra fazer todo mundo aprender mais, se divertindo de uma maneira descontraída.